E as próximas vai ser dia 28 de julho e 24 de dezembro Não esqueça, tá bom? Estaremos aqui todo mundo junto E seus ogas e família, a equipe toda Só tem mais que agradecer a todos que passaram aqui pela Arena Show Agora quero dizer para vocês que estou chegando Perto da boca do jiqui para mostrar para vocês Olha aqui como está ali maravilhoso Quero dizer para vocês que a festa foi tão boa Que seus ogas deixaram até o friso Para a próxima vaquejada, para a próxima festa, que tal? Arena Show aqui é sucesso, meu povo Tudo verde, tudo perfeitinho Tudo limpo, esperando por vocês Agora eu vou entrar aqui para a boca do jiqui Para mostrar para vocês Abrir aqui a canseira, mostrar para vocês Todos que passaram por aqui A diferença que está hoje O dia que vieram, as barraquinhas estão tudo feitas Tudo verde, tudo lindo e maravilhoso A nossa amada firma está linda, maravilhosa, tudo verde E a tendência agora é só melhorar, né? Que nós estamos no inverno Cada dia ficar mais verde, nosso inverno vai chegar E quero mostrar para vocês Quero fazer uma pergunta para vocês Eu acho que aqui na boca desse jiqui Na minha ideia, eu estava na minha barraca Eu imagino que passou uns 300 boi por aqui E vocês? O que vocês acham? E aqui é a boca do nosso jiqui Eu imagino que aqui, nesse regozinho Nesse corredor Passou uns 300 boi por aqui Eu quero perguntar para vocês O que é que vocês acham? Se passou ou se não passou Olha aqui A diferença que está aqui hoje E agora Eu quero agradecer a todos vocês Que passaram aqui pela Arena Show, tá bom? Por a nossa vaquejada Foi maravilhosa E as próximas vai ser Dia 28 de julho e 24 de dezembro Não esqueça, tá bom? Estaremos aqui todo mundo junto E seus órgãos e família A equipe toda Só tem mais que agradecer A todos que passaram aqui Pela Arena Show